O local já não trazia lucros para quem administrava o antigo aquário. Para o secretário de turismo, abandonar o empreendimento foi bom para ambas as partes. Esgotou, era sempre a mesmice. Então agora nós vamos agregar um valor enorme, que é justamente esse museu de ciências naturais, um museu virtual que vai poder realizar experimentos. O secretário acredita ainda que o local atrairá mais visitantes com a mudança para um museu que terá entrada franca para a população e turistas e será administrado em parceria com a Unifal. Vai atender a curiosidade do turista, mas também vai desenvolver ciência para as escolas municipais, estaduais, para as universidades que tem aqui. Então, agrega um valor muito grande nesse complexo. A Unifal também está animada com o projeto. Os alunos farão o monitoramento dos experimentos e permitirão maior interatividade dos visitantes com o local. O visitante é convidado a mexer e interagir com todo o acervo do museu. Então nós teremos uma série de experimentos em que a pessoa vai poder chegar, mexer com esses experimentos e redescobrir se ela, em algum momento, aprendeu determinados conceitos na escola, redescobrir como esses conceitos se aplicam no dia a dia. Um espaço com salas fechadas que já existe no prédio será aproveitado para os laboratórios da faculdade. Determinados projetos que os alunos querem desenvolver, aqui eles terão equipamento, espaço, a oportunidade de desenvolver. E mais do que isso, o aluno vai ter a oportunidade de passar para a população, de poder dar acesso à população, ao conhecimento que a universidade tem. As parcerias e emendas parlamentares que ofereceram recurso para a reforma do local permitiram que o projeto fosse realizado. A expectativa é que em 2014 tudo já esteja funcionando. Em termos de desejo da Secretaria, da Prefeitura Municipal, seria o meio do ano que vem. Mas nós vamos licitar agora em dezembro o projeto de reforma e também a construção. Só a partir disso é que eu vou conseguir realmente quantificar para você ou dar uma data definitiva para vocês.